Deixa a casa mais incrível e ainda faz o seu tempo render, porque aqui é aberto de domingo a domingo, é grifes interiores. E quando você vê, Manuel, já sabe que preço aqui é quem manda, né? Cliente manda. Então, vou aproveitar para conferir também esse piso Elkaflor. Ele é da linha Prime e está com pressão. R$ 54,90 colocado com todos os acessórios. Quer ainda melhor, gente? Também ainda da Elkaflor. Essa daí já é a linha Evidence Elegance. Top de linha do mercado. R$ 59,90 colocado só essa semana, hein? Então aproveita, porque o Emanuel já disse para você. Só essa semana tem que correr, tem que ser esperto e aproveitar. E aí, você vai encontrar também papel de parede. Tem muita opção para a gente poder aproveitar. E papel de parede é aquele toque todo especial, né, Emanuel? Top de linha, os melhores do mercado. R$ 99,10 metros de papel de parede importado. E como eu já reforcei para você, aberto de domingo a domingo. Sabe aquele piso antigo, velho que você tem aí na sua casa? Quer fazer toda a troca? Fazemos a remoção na faixa. E se a remoção está na faixa, a entrega e a instalação é em 48 horas? Em dois dias, 48 horas. Menino, e você está conferindo nessas fotos? Aí são os painéis 3D que a gente falou na outra semana. Isso, conforme as fotos que vocês estão vendo agora, esses são os painéis 3D. 20 modelos à pronta entrega, só aqui na grifes interiores. Ah, então é para você aproveitar. Não perde a oportunidade, vem conferir tudo isso bem de pertinho. Tudo isso onde, Emanuel? Na rua Itaverava, número 233, no começo da Avenida Paulo Fascini. Subi na rua do Banco Itaú, já está aqui na minha loja. De domingo a domingo, hein? O telefone aqui é 4378-4599. Esperamos você. Aproveita. Vem.